O que mais jamais o preço não é segredo, você não é o rosto do rosto Só sei que tá doendo, o coração é Itapina, rei Desculpe meu amigo, não te dá conselho Se eu não tiver pior, eu tô nação do mesmo Deixa sempre pra ir e festa Hoje tudo vera a gente deixa pra ver E aí, o de sol pio, não te dá conselho O de sol pio, não te dá conselho Deixa duas costas e rebate a alentão Hoje tudo vera a gente deixa pra ver E aí, o de sol pio, não te dá conselho O de sol pio, não te dá conselho A gente deixa pra depois Onde sofre um pé e dois Onde sofre um pé e dois Puxa a rola do bastão Essa é a nossa Eu sou o Júlio Nascimento Nem tão bom numa nata pista Não tem nem de ler de anjo Nem te traí com a malvida Sou doce a sonhador E o som é dançada mídia Eu paro o rango entrei no rio Eu paro o pão e na terra querida Aí você me chaga Eu sou o Júlio Nascimento 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 Eu paro o rango entrei no rio Eu paro o nome da terra querida Eu sou o Júlio Nascimento 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 Eu sou o Júlio Nascimento